Céu, tá me dizendo que sabe fazer um som? Quando tu foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidar do novo inimigo Mas olha no que deu Ele me arrastou o quadril Daí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem